Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Hill Kill aqui, novo dia de gravação, seria muito bem-vindo a todo mundo que tá aí, galera, muito obrigado pra todo mundo que tá aí de verdade, e vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho, eu já tracei alguns planos, a primeira coisa que a gente vai fazer é paz com os otodurps e paz com o castelo, então, vamos mandar essas paz aí, eu vou mandar paz pros otodurps primeiro, porque, enfim, tá subindo meu call for pizza ali, ahm... A gente vai fazer paz com todo mundo, então, quanto faz, deixa eu pegar esses exércitos aqui Deixa eu pegar esses exércitos aqui, vamos posicionar eles Depois eu vou arrumar eles, tá? Depois eu vou arrumar esses caras, mas por enquanto vamos só posicionar eles, os caras que tá aqui na capital Os caras aqui eu tenho que deixar, porque senão eles vão acabar, esses caras vão acabar não aceitando nossa paz Você pode subir, por favor, I think Eu tenho que atacar a Crimea antes que a Rússia ou que coisa do tipo ajudem eles Cara, por que raios de motivo a Rússia tá te ajudando, não faz sentido Ah, você é ortodoxa Você é ortodoxa Então eu realmente tenho que atacar vocês mais rápido, senhor Aí eu vou até posicionar esses soldados aqui, porque senão, enfim, vai me dar algum trabalho aquilo ali ainda Esses caras estão aqui, perfeito Esses caras aqui também eu vou ter que posicionar, eu vou posicionar depois da paz Então eu já mandei a paz pra você, deixa eu mandar a paz pra Castela agora Minor inconveniência legal, de cara, né? Tipo, de cara, de cara, de cara Ele me dá alguma coisa de 1%, mas enfim Bom, whatever Então a gente pegou todas as partes costeiras do... Dos otoderps, tá? Os otomanos não tem mais parte costeira, o que significa que os barcos dele daqui a pouco vão sumir Ah, tem essa ilha aqui Oh, crap, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa Mas, whatever Eu acho que ninguém vai atacar eles naquela ilha ali, não Eu espero que ninguém ataque eles naquela ilha Pelo menos Vocês, por favor, venham pra cá A gente vai organizar os exércitos Eu reparei que ontem, galera, eu tava fazendo... Eu tava fazendo errado os exércitos Caramba, ontem eu tava muito cansado Ah, tá bom Tem grande parte ali que eu tenho que entregar Eu já mandei a paz pra Castela? Já Vamos deixar acontecer Perfeito, aconteceu Vamos lá, primeiramente, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer Soltar um client state aqui É, de fato não pode Overseer province Quem falou aí tinha razão Quem falou aí tinha razão Eu não me lembrava Eu lembrava que na Ásia tinha com certeza Na Europa tem jeito com certeza Ah, na África eu nunca tinha tentado criar Tô tentando criar agora Mas, de fato, você tinha razão Quem falou? Ah, Lucas Rinson Isso aí Você estava completamente correto Ah, a outra coisa que a gente vai fazer Então é soltar a Clemson Antes de soltar a Clemson Deixa eu me livrar desses fortes aqui Deixa eu me livrar desses fortes aqui Muito forte Bem inútil aqui Ok Agora a gente vai soltar Porque, olha só 288 Brick Station Acho que não é legal, né? Vamos soltar a Clemson Deve estar ali embaixo Bom, a gente vai soltar Leão Quer saber? Um segundo Deixa eu olhar as... Deixa eu olhar as ideias nacionais De Leão e de Galícia Se não me engano, a Galícia é melhor Deixa eu ter certeza aqui Um segundo e eu volto Bom, voltei Na Ásia também eu não vou conseguir, não Porque a minha capital está na Oceania E, enfim, não vou mudar isso Muito trabalho Eu saio soltando Vou continuar soltando assados Melhor Então, Leão mesmo Esse é um cara que eu vou soltar Perfeito Leão saiu E eu esqueci de deletar os fortes aqui em cima Eu peguei alguma região de forte Peguei na sua região aqui tinha um forte Não, não tinha Granada apenas tem forte Bom, esse forte aqui Eu vou continuar com ele Continuar com ele aqui Tá perfeito E o outro cara que eu vou soltar Vai ser Clemson Clemson E agora eu vou começar a alimentar meus vassalos Pra alimentar os vassalos Mais um corte no vídeo E já Ok, voltei Boa noite, vamos de live Vamos de live, senhor Wallace Seja bem-vindo Ah, que é cristão Eu? Eu sou cristão? Se a pergunta é essa Mais ou menos Mais ou menos Sou cristão, tá? Eu sou cristão, sim Sou cristão, sim Então Então Mas não sei Vem pra cá Vai Pra cá Pra cá E a esquerda pra cá Perfeito Sim, a gente vai parar de sofrer aqui Ah Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Vocês todos Vocês todos eu imagino Que eles estejam se movendo Perfeito Aqui desse lado também Não tem nenhum exército perdido por aí, né Tem que declarar guerra nesses caras aqui também Ah E esse cara aqui também Ele tá por conta de revoltas e guerras, né Mas tá ok Perfeito Perfeito, galera Vamos lá Com calma Ah Meu próximo alvo vai ser Portugal Tá Mas pra isso Eu preciso reunir alguns barcos aqui, tá Tem alguns navios pesados E tem uma quantidade decente de exércitos dentro deles Ah Eu tô vendo só você Cadê meus outros barcos? Estão ali em cima Cadê meus exércitos aqui? Eu acho que eu mandei pra lá, né Então isso tá ok Vocês podem vir pra cá, por favor Não pode vir pra cá Provavelmente eu vou pegar todos esses exércitos aqui E colocar dentro desses barcos Pelo menos o máximo que eu conseguir Ah Que você não dá em Force Freelie nos seus vassalos É bom, mas Pra mim, tá Ah Por causa da religião que eu peguei O rumo que eu tô tomando aqui Tanto faz Tipo Não é Não é uma exigência minha que todo mundo seja tengre Tá Eu não tenho problemas com 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 Províncias que não são da minha religião Capitão iraniana Uau uau uaca Democrata cristão Ah Perfeito Tá Perfeito Vamos esperar o tempo passar um pouquinho Fazer cor Ah, é verdade Fazer cor primeiro Fazer cor nesses 270 aí que a gente tem De overextension Só isso Tá tranquilo Tá sossegado Gastar muitos pontos aqui Eu deveria ter Vamos reduzir isso aqui Mas que possa não ser nada Mas nada Nessa altura do campeonato é alguma coisa Tipo Eu consigo fazer cor muitas vezes com Cinco pontos adiante ativos Então Vamos salvar esses cinco pontos aí Porque ele vai Fazer diferença pra gente lá no final Tá Lá no final ele vai fazer diferença pra gente Tudududu Tududu 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 Aqui tem um zero de overextension Eu acho que esse zero é mentira Então Vou fazer cor nesses mais caros Eu sinceramente acho que esse zero de overextension Que tem escrito ali É mentira Mas tá ok A gente vai com isso aí Tudududu Perfeito Tududu Infelizmente não vou poder acompanhar isso Tranquilo pra ferreira Muito obrigado aí por ter ficado até agora Quais as vantagens de criar vassalos É você se livrar de territórios E deixar que eles façam cor pra você Por exemplo O Clemson aqui vai fazer cor Nesses territórios pra mim E depois eu vou anexar ele A mesma coisa de Leon Além disso Se você libera vassalo no lugar Esse vassalo provavelmente vai ter uma cultura Que engloba a cultura A cultura primária Que engloba a cultura da região Ou seja Ele faz cor mais rápido Ele vai ter menos problemas de unrest Do que você teria Quase desse tipo Tem várias vantagens de liberar vassalo Além de Enfim Você não precisar Se preocupar com gerenciar O território Ok Vamos soltar Deixar as coisas acontecerem aqui Superior de contra Aragão Eu preciso Eu realmente preciso declarar a guerra contra a Crimeia Antes Que a Rússia Venha fazer zoeira E seria interessante De declarar a guerra contra a Albânia também Mas infelizmente a Albânia Ela Enfim Bom, poderia te vassalizar Não seria Não seria tão difícil Se fosse ter esse território aqui pra Albânia Enfim Ai, não não Vamos ver o que a gente vai fazer Agora Você vai ver onde foi essa revolta aí Vocês podem vir pra cá por favor Ah, fala sério A gente já vai cuidar disso aí Já vai cuidar dessa rebelião aí Eu preciso muito de meus espumados De inflação Tanto faz Vai fabricado Revolta onde? Os outros derps estão reconstruindo o exército Ok Você por favor Pegue um líder qualquer Pode ser escada E venha Pra cá Ok What is auction? Etc, etc Beleza Vaca, olha o mapa da América do Sul O mapa tá em parável What? ok não isso aqui não é o que e não é o que isso não é hora de me dar esse tipo de evento esse um aí que a menos que eu ganhei agora de quanto de grana passa aqui quando grana eu poderia pegar quase nada né por enquanto a talvez aqui e já tem aqui já tem eu poderia coletar quer saber onde eu vou coletar quando ele tá aqui ó nem a galera olha tá nem eu nem teito aí tudo bem e eu sou da renforça ele já respondi larga 18 horas e é baby teodoro vivão vivaço né vou dar uma olhada que esse nosso cara chegou na final menos pau não quero esse cara disciplina seria bom o lendo mente não me interessa não preciso de um cara certo o leite um os pontos pretensão a gente todos esses caras aqui também que eu não quero ninguém deles a uma coisa que a gente vai fazer aqui agora não consigo algum umas coisas para grana aqui e tu 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 em vários lugares vários 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 e aí é bastante grande é muito bom é muita coisa galera muita coisa duvido que que vai dar essa grana de retorno aí mesmo que eles estão falando mas ok então nem aí vou continuar falando fazendo perfeito 20k investido no no e é você que eu tenho acesso metal não tem que eu tenho com você não cadê é Flanders é com você que você lá isso aí vamos fabricar spy network em você para eu pagar mais barato na na minha Stacks e vamos começar a dar influência Nation eu poder começar a anexar esses caras primeiro na Síria E aí e o Crap eu acabei com a minha grana que esperar um pouquinho e ele é cara e a fuckman e por cima do meu aliança vassalo vassalo etc etc e dá para parar por favor e aí precisa de grana momento deveria ter mandado em outros lugares por exemplo em você e influenciando você você e esse ano você você deveria influenciar você e você a ler um também o que eu tô com esse cara aqui ó meu Deus vai embora e não dá acesso militar para ninguém e você atacado por quem Aragão ok no tutu vocês acham tá aqui colocar um líder com e o pai inscrição ao vivo mundo Pokémon seja muito bem-vindo meu querido eu preciso declarar a guerra em você antes que alguém declare e antes que alguém na verdade comece a ser seu aliado e começa a te ajudar enfim todas aquelas coisas até porque ele já tá melhorando a relação com com a fucking Rússia tá vendo o dinheiro e ele é dinheiro ou autonomia dinheiro e ninguém e ninguém vai te ajudar o cara tem regimentos normais aqui porque é porque raios de motivos eu tenho regimentos normais e aí e aí e aí e deveria declarar guerra nesse nessa nação menor aqui também E aí e do futuro tu 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 e diplomatas bora comer baguete isso aí hoje hoje a gente vai para cima da França com certeza e com certeza mesmo vou pegar isso aqui não responde todas a gente vai pegar também o atleta um forem isso é muito bom e a gente vai declarar guerra nesse cara aqui e olha só capital embaixo tem mais algum forte aqui no um guerra em que eles estão aqui e eles devem ter exércitos espalhados por aí e falar e a pegar esse exército para eles não fazerem zoeira e a gente mente ele tá correndo para caramba E aí e aqui já acabou poderia fazer paz com esse cara pegar essas coisas aqui e grana e etc vai me dar oito de e oito para quem já tem o cara Aspiration for Liberty é chato demais meu Deus do céu cara é muito chato fala sério é muito chato é muito chato é muito chato chato muito chato é muito chato é muito chato é o fato para cacete e eu falei que se a gente vai acabar em 45 é bom em 45 a gente faz alguma coisa enquanto isso eu vou o suporte que dia que eu posso fazer isso aqui em 74 cara vai demorar para caramba para conseguir dar para eu conseguir disparar isso aqui Ah mas tudo bem eu vou precisar desse tab consta usar esse tab consta e nem deveria ter feito aquele agora mas o filho da mãe e a manaca para assim e aqui igual é uma outra revolta aqui pegar um líder pode ser o certo faz e a cara assim cara assim E aí pegar isso aqui logo para enfim que esses caras não fiquem me dando trabalho depois eu não quero pode ser para o ferreiro aqui E aí é bom guys come on come on come on eu vou achar o que e for for production a cara quanta revolta que coisa e parece que acabar depois a gente foi daquilo aí a Aspiration for Liberty super supimpa E aí 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 a minha escala que de festa primeiro vai ser um nível mais sofrer pegar voltar ou não né e já vai ver isso aí também e a e é o seguinte não vai pra cá esse cara vai voltar para cá pra ser isso e onde foi essa aqui embaixo quanto tempo não dava revoltas aqui mas ok você tá de um bom líder aqui pode ser e pode ser esse cara e os dois é o whatever e whatever e aqui no meio o cara cadê meu meu outro líder o calian cadê meu outro líder o nosso cara arrebentou uma companhia minha e aí e aí e aí e aí e aí e isso aqui no meio mas essa crimeia tá lá em cima e aí e aí e agora convertendo lugares galera bora com o meu baguete eu tinha lido esse luto né cheguei aí senhor rixali seja bem-vindo meu querido muito bem-vindo cara e aí 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 é bom eu posso doar grana para você depois então vou fazer isso aqui além disso vamos influenciar as nações né lembra que eu queria influenciar as nações a gente você já foi você eu preciso começar a também anexar a esses caras tá com mais rápido possível então esse cara aqui por exemplo só influenciar não vai adiantar tem que mandar uma grana para ele e já está no máximo então já está no ponto você tá quase no ponto a Hungria também a gente pode começar a anexar também se der e já dá também a gente vai começar a anexar a Hungria também e o 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 é bom então eu ia para tudo quanto é lugar ou revólto quanto é lugar como autonome quanto faz e lá para macedônia para cuidar daquele e os regimentos né o e aí 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 e quando eu vou enfrentar esse cara aqui que mora o problema vai tudo bem e aí e aí e aí e aí e aí WTF o quanto é o cara isso tudo tá tenho quase certeza por causa do instabilidade Olá quantidade de província que deve estar com um pouquinho de amores agora por causa desse maldito fucking um de estabilidade não tá escrita tá a a E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou ser o mano vem é realmente desvantajoso para ele terreno aqui é fazer isso já que eu peguei o cara certo aqui aqui agora galera um reinforcement Speed é um cara da disciplina aqui mas ele é errado é cantonês e olha cantonês será que eu consigo promover cantonês e o cantonês já tá aqui no meu e não tá né eu vou ordenar isso aqui por não vai ficar mais fácil de novo o antonês não não dá não dá para promover então tchau para você também lenda também não me interessa é isso de pontos militares e terminou e podem vir para cá aí um vai vir para cá e o outro vai vir para cá é isso aí e vocês podem se unir com esse cara aqui e você pode sair daqui e o outro lado e aí 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 a revolta universais mais não inconvenientes e coisa mais inconveniente esse mais não inconvenientes e o tuto para cá e o rapaz tinha até esquecido isso aqui esquecido completamente isso aqui falar a verdade e esquecendo completamente disso aqui deixa eu fazer isso isso a gente conseguiu pegar os exércitos nem vi confesso que eu não vi mesmo de alguma forma crimea tá firme e forte aqui no ato né se você ainda se entrega quer saber deixa eu pegar isso aqui logo antes que ela e demais trabalho e vamos fazer cor nesses lugares também antes que de merda e a Rússia que é isso aqui e o tuto tuto nesse lugar e aqui você pode ir para cá o Edine e o God lá do outro lado do mundo e nem exército perto E aí eu tenho nem exército perto é isso que vai demorar muito consegui lidar com aquilo lá eu tô sem general é isso não crepe e em general vai ser uma beleza isso aí o e-mail tem um cara de moral firmes aqui mas é um cara errado também né o cara disciplina mas ele é de anguai e obviamente não é a nossa cultura então também não adianta E aí E aí eu posso dar tecamp e enquanto eu não preciso e no tuto luto e vou fazer seja né meu Deus do céu what the fuck sério o K-150 Overlake Station é uma porcaria é que só você lidou com esse exército tá bom então e eu foi e não tinha rebelião esses caras aqui estão todos espalhados aqui estão ok e aí e mais não inconvenientes rebeliões serbiam e aqui o tec enquanto não E aí E aí E aí Ué, que coisa Cara, esse exército aqui que tá, que não tá usando mercenários Tudududum, coloca alguns mercenários aqui Pronto, fazer um exército decente ali, eu tenho que organizar esses caras aqui ainda também Ô gota, muita coisa pra fazer, eu tenho que cair, minor inconveniente de novo Veja a gente pega uns 6, vou pegar aqueles caras ali também Vou pegar pra cá, deixa eu colocar um líder decente aqui Venha pra cá, deixa eu criar alguns mercenários aqui também Pronto, vai quebrar a pássaros do tomando de novo hoje? Sim, sim Depois de terminar esses cores aí, hum, não faz isso não, cara Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Cadê meus exércitos? Mano Tá ligado Tô quieto aí, esses caras vão parar mesmo É melhor Aqui no meio do nada também, oh God Não sei, dá a surpresa aí, vai Pega alguém que tenha Pega alguém que tenha... Pode ser, eu sei, manoeuvre Oh não Vou ter que colocar mais mercenários nesses caras aqui, cara E depois eu vou ter que olhar devagarzinho nesse lugar aí Vamos comprar um remédio chamado... Ah Ah, essa eu não vou aceitar porque, enfim Aí meu vídeo não vai ser friend-like, mas a história é boa Pega isso aí, vai Pega isso aí, vai Vamos lá nos cafundelos do juda Vem Vem pra cá e depois venha pra cá Pronto Aliás, vai fazer isso Depois vai fazer... Pegar isso aqui E depois vai vir pra cá Na hora que eu for quebrar a paz com os outro derps Vamos Aqui tá controlado Sem revoltas Aqui tá em 85%, mas não cai Pegar escadas aqui O cara tem exércitos auto-humanos ali Ah, caiu! Meu Deus do céu Não é possível É sério É zoeira comigo Olha esse herdeiro Não, vou até encerrar, galera Aquele abraço Até mais Tchau, tchau